Vou soltar a minha voz Chegou um novo tempo, chegou um novo dia Eliana, a voz livre da Bahia Chegou um novo tempo, chegou um novo dia Eliana, quatrocentos, senadora da Bahia É a voz da igualdade, da criança, do idoso, do trabalhador De todas as cores, todos os lugares Eliana trabalha com garra e amor Chegou um novo tempo, chegou um novo dia Eliana, a voz livre da Bahia Chegou um novo tempo, chegou um novo dia Eliana, quatrocentos, senadora da Bahia Foi ministra da justiça, juíza, procuradora Combateu a corrupção, tem coragem, essa é doutora Tá no comitê da ONU, mulher forte faz por nós O meu voto é Eliana, ela é a minha voz Sem medo da verdade, é a voz que ninguém cala Quem não tem o que esconder, fala mesmo, mostra a cara Não tem conversa mola e vai, a luta é mais baiana Ela me representa, a mudança é Eliana Sou livre, falo o que penso e faço o que digo Tô pro que der e vier Eliana Calmon De mãos limpas, cabeça erguida Esse blo de vida é a força da mulher Chegou um novo tempo, chegou um novo dia Eliana, a voz livre da Bahia Chegou um novo tempo, chegou um novo dia Eliana 400, senadora da Bahia Chegou um novo tempo, chegou um novo dia Eliana 400, senadora da Bahia Vem, 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 junte-se a nós Ninguém cala essa voz O trabalho começa agora Ele sabe como fazer Jardim, vem, 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 junte-se a nós Ninguém cala essa voz Gudel, 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 é gente da gente Força de líder lutando por nós Ninguém cala essa voz Gudel, Vieira Lima O nome forte no cenário nacional Geddel, Vieira Lima 150 no Senado Federal O trabalho começa agora Ele sabe como fazer Geddel, ensanar Bahia Geddel tem força pra resolver Vem, 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 vem Junte-se a nós Ninguém cala, é só vós Geddel, Vieira Lima O nome forte no cenário nacional Geddel, Vieira Lima 150 no Senado Federal Geddel, Vieira Lima O nome forte no cenário nacional Geddel, Vieira Lima 150 no Senado Federal 150 no Senado Federal Ê, 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 a milto quinhentos Ê, 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 é a cara do povo Resistência pra valer Ê, 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 ê A milto quinhentos Ê, 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 à Bahia de corpo e alma Resistência pra valer Ê, 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 senador de corpo e alma Resistência pra valer Como eu queria um estado diferente Como eu queria ver meu povo bem contente Como eu queria não ver sofrimento e dor Como eu queria igualdade pra minha cor Sou contra a máfia da saúde e do transporte Sou contra a máfia da corrupção e morte Eu tô vivendo num descaso por inteiro Minha Bahia tá na mão do empreiteiro Chega de vender nossas cidades Chega de desmatamento de calamidades A Bahia de confiar uma fé de coerência E quer a Milton 500, senador da resistência A Milton 500 é a cara do povo Resistência pra valer A Milton 500 é a Bahia de corpo e alma Resistência pra valer Senador de corpo e alma Resistência pra valer A Bahia inteira conhece E todo mundo reconhece o seu valor A Bahia inteira chamando Queremos voto pra ser nosso senador A Bahia inteira conhece Todo mundo reconhece o seu valor A Bahia inteira chamando Queremos voto pra ser nosso senador Experiente, grande amigo e doutor Seriedade, humildade, fé e destemor Secretário, deputado Já foi vice e também governador Otto diz o que ele pensa Otto faz o que ele diz Sua história já mostrou Pra defender a nossa gente Pra Bahia ter mais força do país O voto é Otto, senador A Bahia mais forte no Senado O voto é Otto 5, 5, 5 é melhor pro nosso estado A Bahia mais forte no Senado O voto é Otto 5, 5, 5 é melhor pro nosso estado Eu tô com Lula, tô com Dilma e não abro O voto é Otto, vem também pro nosso lado É Otto, é Otto, é Otto Otto na capital e no interior É Otto, é Otto, é Otto 5, 5, 5 pra ser nosso senador É Otto, é Otto, é Otto Otto na capital e no interior É Otto, é Otto, é Otto O voto certo pra ser nosso senador E aí E aí Legenda Adriana Zanotto